Olá pessoal, passando para fazer mais um tutorial do preenchimento do anexo 2 para remoção e atribuição de classes. Vocês vão receber este arquivo, que é o arquivo com todos os links dos anexos, de todos os professores. Vou usar aqui o de PPI como exemplo. A hora que vocês passarem com o cursor por cima aqui, ele já vai aparecer o anexo aqui embaixo. Se não aparecer, dá um clique, ele aparece embaixo, clicou. Vai aparecer esta página de fazer uma cópia do documento. Vocês não vão abrir o documento original, tá? Para a gente manter ele sem modificações. Então, vocês vão fazer uma cópia para cada professor que for preenchido. Como? Só clicar aqui em fazer uma cópia. Ele vai fazer uma cópia desse documento no seu drive, tá? Aconselho já a lá em cima, aqui na barra, vocês já mudarem o nome, colocando o nome do professor. E criar uma pasta dentro do drive para vocês irem colocando todos os anexos de todos os professores. Então, vai aqui em meu drive. Vocês vão ver que tem aqui para mover esse arquivo. Vocês podem criar uma pasta, tá? Criou a pasta. Anexos. Emoção. 2023. Aqui eu já tinha criado uma pasta, ele deu uma sugestão de nome. Então, anexos e emoção 2023. Clica aqui para criar a pasta. A pasta foi criada. Mover para cá. Todos vocês podem ir colocando dentro dessa pasta, que fica mais fácil depois de encontrar, tá? Preenchimento. Nome da escola, professor, registro, data de nascimento, normal. O que mudou esse ano é que nós colocamos fórmula de cálculo em todo esse final aqui nos pontos. Então, tudo vai ser calculado automaticamente. Aconselho vocês a não mexer nessa coluna, que é a coluna das fórmulas, tá? Todas elas têm uma fórmula calculando para no final dar a somatória toda de pontos aqui. Então, se vocês apagarem alguma fórmula dessa coluna aqui, não vai ser feito o cálculo corretamente. Tá bom? Então, não mexam nessa parte para poder fazer com que a planilha fique correta, tá bom? Vocês vão preencher com os números de vocês aí. Podem ver que aqui já vai calculando e aqui embaixo também já vai calculando o valor total. Aqui no 2, a gente levou em consideração essa quantidade máxima de cursos, tá? Então, por mais que você digite um número a mais de cursos aqui, sendo a quantidade máxima 1, mesmo que você digite 2, lá no final sempre vai aparecer a quantidade máxima de pontuação, que é o 25, tá? Para não ter nenhum problema, ó. Por exemplo, aqui era 1 só, né? Então, só podia chegar a 20 pontos. Eu coloquei 4, mesmo assim, só foi até 20, tá? Então, preenchendo tudo direitinho, ela já vai calculando tudo sozinha. Aqui também tem alguns que ela vai calcular só até a pontuação máxima, tá? Olha lá, mesmo colocando isso, ele foi só até 1. Preencha todos os campos com os dados, né? Que os professores derem. E aqui já vai aparecendo a soma. Aqui já tem a pontuação na remoção. Aqui vai ser adicionado o tempo líquido de sede, tá? Esse aqui, o número de pontos já está calculado aqui. Você vai colocar o número de dias de sede. E aqui embaixo já vai sair a pontuação total da remoção, tá? Lembrando que se vocês, por um acaso, apagarem alguma fórmula, clicarem aqui e apagarem alguma coisa que não podia ser apagada, não vai calcular direito. Aconselho vocês a mandar esse arquivo para a lixeira. Aqui, ó. Mover para a lixeira. E começar de novo, tá? Lá no link outra vez. E começar outro arquivo. Porque qualquer fórmula apagada não vai calcular o valor direito. Ok? Para imprimir. Arquivo. Imprimir. Lembra sempre de colocar o número da folha A4. E aqui, ó. Ajustar a página. Sempre colocar. Porque se vocês colocarem, deixarem no normal, ele não vai imprimir numa página só. Ele vai imprimir, às vezes, em duas páginas e vai ficar desconfigurado. Então, sempre ajustar a página, que ele vai imprimir direitinho na sua folha. Próxima. E aí, só clicar em imprimir. Tá bom? Eu não vou imprimir aqui. Está salvo já esta. Vou abrir uma outra para fazer do próximo professor. Tá? Este aqui já está salvo. Não preciso fazer nada. Posso até fechar o arquivo. Depois que eu quiser procurar, é só entrar lá no Drive. Está naquela página. Vou fazer agora, por exemplo, de um... Feb1. Cliquei aqui. Abri outro arquivo. Vai ser a mesma coisa. Outro professor. Fazer uma cópia. Entrei lá. Vou colocar o nome do professor. Na pasta, mover. Lembra? Aquela pasta que eu fiz, anexo de emoção. Clica nela. Mover. Ele já vai estar lá. Dentro daquela pasta, todos os anexos vão ficar no mesmo lugar. Tá bom? Aí o preenchimento é da mesma forma. Depois, no final, para imprimir também. Depois, quando eu quiser encontrar essas fichas no Drive. Ou eu posso vir aqui na barra. Anexos. Ó. Já vai aparecer a pasta aqui para mim. Ó. E os arquivos que eu salvei. E eu vou salvando, assim, de todos os professores. Vou entrar para outro professor. Vou lá de novo. No link. Abro o outro. Faço outra cópia. Nomeio com o nome do professor. Ok? Ok.